Refletir sobre questões que tocam diretamente a condição da mulher no empreendedorismo e permitir que estudantes construam ainda mais conhecimento. Com esta proposta, o projeto de extensão Resgatando Histórias e Trocando Saberes do Campus Paulista do IFPE arregaçou as mangas e foi em busca das histórias de vida de empreendedoras que atuam naquela cidade. Sob a coordenação dos professores Fernando Lima e Jéssica Oliveira, a equipe de bolsistas e colaboradores se preparou e caiu em campo. O projeto teve basicamente quatro etapas, a saber, o referencial teórico, a ida a campo, que foi a pesquisa de campo, a análise dos resultados e a confecção do artigo. Então, primeiramente, em relação ao referencial teórico, a gente definiu a literatura sobre gênero e empreendedorismo. Na parte que consistiu na ida ao campo, a gente fez entrevistas com três personagens em profundidade. Após isso, a gente discutiu os resultados a partir dessas narrativas. E após todas as análises de dados, a gente procedeu com a confecção do artigo. As entrevistas foram gravadas em vídeo. Como resultado, o grupo obteve o retrato de mulheres que enfrentaram dificuldades na gestão de seus negócios, foram alvos de atitudes ou comentários sexistas e acumularam uma dupla jornada de trabalho. Na verdade, nós nos deparamos com cenários relativamente semelhantes. Nós tivemos entrevistas com mulheres de três segmentos, especificamente, moda, beleza estética e alimentação. E em diversas das narrativas, nós percebemos traços muito fortes do patriarcado. Então, essas mulheres diziam, por exemplo, que precisavam acumular as atividades domésticas com o empreendedorismo, com a atividade profissional delas como uma coisa eminentemente feminina. A falta de credibilidade de fornecedores aparecendo no discurso, alguns discursos machistas, inclusive, no próprio ambiente de trabalho. Infelizmente, perceber no discurso que isso era tido como natural. O projeto de extensão também causou impacto nos alunos que participaram da iniciativa. Larissa Araújo e Rogério Nascimento são estudantes do curso técnico em administração e atuaram como bolsistas. Eu venho de um local que não vem de muita reflexão em relação a essa discussão social. Então, o projeto trouxe muito isso, essa reflexão, essa discussão que fizemos em relação ao tema que tratamos e foi muito enriquecedor. Porque foi para além do conhecimento técnico que a gente aprende em sala de aula, sabe? Eu refleti sobre o meu lugar de mulher na sociedade e o das outras também. Depois de todas as etapas já atravessadas, a ideia é que as entrevistas deem origem a um documentário. Para isso, o grupo vai contar com a colaboração de Nathalie Lima, graduada em cinema e egressa do curso técnico em administração do Campus Paulista. Então, eu acho que o resgate é importante porque a gente avosa essas mulheres a partir da linguagem audiovisual, que é uma linguagem muito mais dinâmica e universal e muito acessível, né? Por exemplo, colocar na internet e as pessoas de qualquer lugar podem ver esse registro delas. O documentário que a gente pretende fazer é bacana porque ele vai se expandir para outros campos e também é uma forma de imortalizar a história delas e de imortalizar o nosso trabalho também e de tornar ele mais acessível e disponível para as outras pessoas. Obrigado. 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 Obrigado.